O Prosa Mansa de hoje é com um artista que acompanhou a evolução da comunicação na cidade. E hoje, além de pintar telas e fazer peças publicitárias, faz caricaturas, desenhos digitais e muito mais. O engenheiro de História Celso Machado conversa com José Ferreira Neto. Olá! O Prosa Mansa de hoje é com um amigo de longo tempo, que a gente já fez várias jornadas juntos. Um talento que eu penso que o Bernalde precisa reconhecer e valorizar muito mais. José Ferreira Neto. Netinho, como você veio parar aqui em Iverlândia, Netinho? Celso, foi engraçado. Eu morava em São Paulo, tinha meus 16, 17 anos. E na ocasião eu estava estudando e na noite, olha só, a noite que eu vim pra cá, eu cheguei do colégio 11 horas da noite, eu lembro como se fosse hoje, e meu pai falou assim, arruma só as coisas, nós estamos indo embora. Eu falei, o quê? Nós estamos indo embora, pra Uberlândia. Eu falei, Uberlândia? Ou seja, na época não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Eu falei, o que é Uberlândia no mapa, né? Aí eu tinha um livro de história, eu olhei e falei, Uberlândia? Não, Minas? Aqui e tal, tal, tal. E saímos nessa mesma noite. E eu falei, pai, eu preciso despedir dos meus amigos e tal. Aí eu acabei caindo aqui de um Uberlândia de paraquedas. Eu não tinha ainda uma profissão definida, porque eu estava muito novo ainda, mas eu desenhava, né? Gostava muito de desenhar. E as coisas aconteceram tudo aqui em Uberlândia, né? Quando eu vim pra cá, então, eu tive a oportunidade de as portas de Uberlândia abrir pra mim, assim, no sentido de reconhecimento profissional, né? E quem que era o Bêtega aqui da TV Paranaíba? Então, o primeiro emprego que eu tive aqui em Uberlândia foi na Paranaíba, né? Eu trabalhei lá por seis ou sete meses, se eu não me engano. E eu vim como o Bêtega, porque na época, no jogo que o Brasil perdeu pra... Perdeu não. Perdeu pra Itália, se eu não me engano. Tinha um tal de Bêtega. O Brasil perdeu a Copa pra Itália. 82. 82. Então, eu vim pra cá em 83, mais ou menos, então, nessa época, eu fiquei muito revoltado. E eu fazia desenho de camiseta, na mão, assim, desenhava na mão e tal. E eu coloquei a camiseta lá, falei, não, vou fazer da Itália, né? Da raiva. Paulistana é meio revoltoso, porque você tem que ter que gostar muito de futebol, né? Não, mas esse time perder pra Itália, né? Aí eu fiz uma camiseta da Itália e coloquei o Bêtega. No campeonato italiano, o Bêtega era o cara. Cabeça branquinha. Mas ele é um cara muito bom e ele se machucou e não pôde ir. E na seleção, assim, na escalação, na revista Placar, tinha uma Bêtega. Eu falei, não, vou pôr esse nome aqui na camiseta, porque eu não pôr ninguém da Itália que jogou lá e fez mal pra nós, né? Eu pôr um cara isolado e pus, aí ficou. Eu ia jogar a bola e aquela camiseta escrita Bêtega e pegou o nome. Bêtega, Bêtega, Bêtega. Todos os desenhos eu fazia. Os caras, não, assina Bêtega e é legal, um nome diferente e tal, né? E esse talento seu pro desenho, como que ele foi desenvolvido? Como que ele surgiu? É inspiração? É alguma coisa que vem de cima? Celso, vem de cima. Acho que tudo que o ser humano se propõe a fazer e ele não prejudica o semelhante, vem de cima. Não tem outra explicação. E todo ser humano tem talento. Mas o talento por si só, ele é talento. Mas quando você procura conhecer, a curiosidade de aprender algo, Deus te ilumina mais ainda. Eu comecei em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, eu tinha mania de pegar um caderno e ficar na escada lá do prédio onde eu morava, meus amigos passavam e eu ia arriscando, fazendo caricatura. E cada amigo meu tinha um apelido, não é o nome em si, né? Aí um lá chamava Spock, porque que era Spock? Orelha comprida e tal. Aí eu desenhava o cara com aquela sobrancelha puxada do Spock e tal. Eu falava, ó, não, mas ficou igualzinho. Aí o Spock mesmo. O outro lá chamava o Lívia Palito, porque ele era muito magro, pescoço enorme, a cabeça próxima ficava lá em cima do pescoço aqui, assim, né? Aí eu desenhava a caricatura. Então aí eu falei, não, caricatura não, legal isso. Mas eu acredito que o desenho tem uma gama enorme de abertura para vários segmentos, se você for pensar, tanto publicidade como arte em si, né? Que é pintura de quadro, charge, caricatura, história em quadrinho, né? Então é uma gama enorme. Então eu fui pesquisando, fui procurando, com esse talento que foi me dado, amadurecer mais e mais ainda. Quando você vai fazer uma charge ou uma ilustração, qual que é a parte do rosto que é mais complicado para fazer? Acho que é o desejo do cliente, Celso. Vou dar um exemplo. Às vezes até uma frase forte que eu vou falar, mas é uma frase assim que eu já comentei isso com você. As pessoas hoje, elas nascem, crescem. Eu te falo assim, em grande parte eu desenho muito mulher. Mas o homem também está seguindo a mesma linha. De não se gostar. As pessoas se olham no espelho e falam, nossa, eu queria fazer uma cirurgia aqui, eu queria fazer isso, eu queria fazer isso. Ela não se ama do jeito que ela é. Ela tem que amar até o ponto de vista, do meu entendimento, dos cabelos brancos que ela tem, das rugas que ela tem. É uma história. Do nariz grande. Do nariz grande. É uma história. E tem alguma coisa, uma relevância de quem? Olha, do seu avô, do seu pai. A gente não sabe o tanto que a gente é semelhante aos nossos descendentes, que são os pais e os avós. Que isso é uma dádiva. Eu posso fazer uma menina, maquiá-la aqui duas. Porque a gente, a gente são maquiadores também. A gente tem que maquiar a menina. Você tem que fazer o cabelo dela como se fosse um cabeleireiro. Você tem que tirar, você tem que ser um cirurgião plástico, você tem que acertar as dobras dela e tal. Se ela não tem isso, tem que tirar. A boca dela, ela tem a mordição errada. Você tem que fazer os dentes dela. Às vezes ela não teve oportunidade de ir no dentista, mas você vê que o dente dela está acavalado e tal. Você arruma pra ficar com um sorriso perfeito. Quando ela vê, ela é uma outra pessoa, Celso. Ela não é ela mesma. Eu já fiz várias, eu tenho que te falar assim, eu fiz várias ilustrações de meninas que não falaram nada pra mim falar, não, Neto, faça. Ficaram as mais bonitas, por quê? Fiz naturalmente. Eu dei, lógico que eu dei um toque e tal, mas é ela. Quando ela se viu, eu falei, nossa, lindo. Aí você vê as palminhas. A nossa satisfação como profissional é ver isso aqui, ó. Manda por e-mail lá, assim, aquelas palminhas. Lindo, maravilhoso e tal, né? Isso é mais gratificante do que às vezes receber pelo trabalho feito. E esse aqui? O senhor Celso Machado, engenheiros de histórias. Então, essa ilustração, eu já tinha assistido o filme, né? E o Tom Hanks tinha aquela imagem de contador de história. E o Celso Machado é um cara contador de história, né? Aí eu falei, gente, tudo a ver. Aí eu fui colocando alguns elementos que agregam com o que o Celso sempre gosta, que é o Vasco, apaixonado pelo Vasco. Aí aqui tem a nossa, que é a produtora, né? Tem o Almanac aqui no colo dele. Então, assim, aqui retrata em um banquinho. Senta aqui do meu lado, vamos bater uma prosa, um papo. Esse é o Celso. Mas aí ficou melhor do que eu sou, viu? Tim, você já fez inúmeras ilustrações de artistas. Chardes. Fiz, fiz. Qual que foi aquela que mais causou impacto no homenageado? Você fez roupa nova, Alexandre Pires. A história de um amigo, assim, é amigo porque eu acho que é muito próximo, né? E acho que foi um presente que o cara nunca imaginou na vida dele. Ele fez 50 anos na época. E na época eu acho que eu estava com 38. A diferença nossa de idade era um pouco bem elevada. Aí eu fiz pra ele essa caricatura e teve o aniversário dele numa chácara e fui. Cheguei lá com o pacote do embrulho, né? Aí abriu lá na frente de todo mundo. Esse cara, ele é brasileiro, nato. E ele é apaixonado pela Argentina. Falei, gente, o único brasileiro. Futebol é argentino. Não é pela Argentina. Argentina o país é uma coisa e futebol é outra. Aí eu fiz a camisa da Argentina nele e tal. E atrás a torcida do Brasil. O estádio todinho, verde e amarelo. E ele aqui, o caminho da Argentina, aqui o jeitão, barbudinho, carrancudo, né? Ele fala que ele é argentino, irmãos e tal, tal. Esse cara chorou, assim. Na hora que ele abri, eu abri, a lágrima que corria nele, assim, ó. Ele perdeu a palavra. Ele não sabia nem o que ele falava, como é que ele agradecia. Isso é fantástico. É a nós, quando fazemos ilustração, o objetivo maior é esse. É a satisfação emocional. Que uma imagem, uma ilustração, um cachorrinho, um gatinho que a gente ilustra, traz para a pessoa, né? Tchê, eu quero que você me fale uma coisa. Eu sei o que você representa na vida do Almanac. Essa aqui é uma capa criada pelo Nero. Agora, o que significa o Almanac na sua vida? Eu acho que eu aprendi muito com o Almanac disso. De ver imagens e dentro da imagem você vê uma coisa muito mais profunda. Olha como é que era aquele momento daquelas pessoas ali. No Carnaval, um exemplo que eu tirei como exemplo. Falei, nossa, tinha isso, tinha aquilo e tal. Numa foto, tem uma história por trás dela. Eu falo que a foto fala, né? Ela fala por si só. Então, eu comecei a aprender a olhar com outros olhos. O que é a história em si com a imagem, mesmo que ela não tenha grande definição, mas ela é um resgate do que está sendo dito ali, narrado, comprovado, que é histórico. Alguém passou essa informação, que vivenciou aquilo e passou para frente. E você está resgatando isso. Isso aqui é uma... Vamos falar assim, lógico que eu não posso comparar isso com a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por várias pessoas. O Almanac foi escrito por várias pessoas também. Você redige a matéria, alguém vem e põe uma roupagem, uma cara bonita para diagramação e tal, mas ali é um pouquinho de cada conto de várias pessoas, de várias situações, né? De uma cidade que é o Bernande. Mas é gratificante nisso, assim, é um aprendizado contínuo. É, Tinho, eu te agradeço. Muito obrigado por você estar aqui, principalmente por você ser tão presente na minha vida profissional e pessoal. E tem você também. Eu te agradeço demais. Até a próxima.